A polícia concluiu o inquérito sobre a morte de Jennifer Tavares, de 16 anos. Carlos Alberto Dias da Silva, que está preso desde o dia 10 de maio, foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menor, estupro, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e fornecimento de bebidas alcoólicas para menor. A adolescente foi encontrada morta no dia 7 de maio. Agora o Ministério Público decide se oferece ou não uma denúncia. Legenda por Sônia Ruberti